A Polícia Militar está lançando a Operação Filhas de Minas em comemoração aos 42 anos de inclusão da mulher na Polícia Militar de Minas Gerais. Essa operação através de ações e operações de combate à repressão qualificada e a presença policial na promoção da paz social. Inicialmente as mulheres foram incluídas para cuidar mais das crianças, situações envolvendo crianças, idosos e mulheres. Mas hoje a policial militar feminina já está inserida em todos os portfólios da Polícia Militar, inclusive em comandos, em chefias. Não tem nenhuma diferença salarial, não tem tratamento nenhum diferente, tanto na inclusão, nos exercícios físicos. A gente sabe que a mulher tem uma compreensão física diferente e todos os exercícios são feitos na mesma proporção. Tenente Cristiane, qual o maior desafio da Polícia Feminina nesta tarefa de segurança pública? E vai também a segunda pergunta, a sensibilidade que a mulher tem facilita o trabalho? Sim, eu acredito que a instituição pensou justamente nessa questão da sensibilidade. A mulher, por si só, na natureza da mulher, é uma pessoa sensível, uma pessoa que consegue enxergar além da situação crítica. Ela tem uma sensibilidade, um toque feminino que auxilia nessa questão de tratar com a população. O maior desafio que a gente enfrenta hoje é mais mesmo a questão de lidar com todas as situações que envolvem. Porque a mulher não só trabalha fora, ela tem a família. Então eu acredito que o desafio maior é nesse sentido, é de se desdobrar em várias para poder dar conta de todo o serviço. Outro 42 anos. Em 1º de setembro de 1981, nós tivemos a primeira turma de policiais femininos. Éramos 120 no curso de sargento. Na época o coronel Coutinho teve essa sensibilidade de ir nesse visão, esse olhar para o futuro, de entender que a mulher era necessária na instituição. Na unidade do 14º, atualmente nós temos 31 policiais femininos. E na 12ª região, nós temos 11 policiais femininos. Um total de aqui na cidade de Ipatinga, 42 mulheres. Várias atividades da polícia militar, várias atividades da mulher no papel dela dentro da sociedade. Dessas tarefas todas, qual que é a mais, o gargalo maior, qual que é o desafio maior? Eu acredito que o desafio maior da instituição hoje é a questão do efetivo. O efetivo é reduzido, a gente sabe, por questões até lógicas, 10% do efetivo. Eu acredito que poderia, no futuro, a gente ter um pouco a mais de policiais femininos até para poder atender também a demanda do serviço operacional. Nas diversas buscas, no atendimento mesmo, igual hoje nós temos uma incidência maior da questão da violência doméstica. Então, eu acredito que o desafio maior da nossa instituição é mesmo fazer, cobrir essa falta de efetivo da policial feminina. É uma rotina que a gente encontra todos os dias. A mulher, ela sai cedo, no meu caso, por exemplo. A gente sai cedo e tem que deixar o... No meu caso, meu marido ainda trabalha também, é policial militar também. Então, é os dois fora. Então, a gente sai de manhã e deixa os filhos na mão de pessoas, graças a Deus, pessoas confiáveis. Mas a gente tem aquela sensação de que eu vou sair, vou fazer o meu melhor para eu voltar e retornar para a minha família. A gente precisa de uma sociedade melhor, de uma vida melhor, até para os nossos filhos também. Duas situações, Tenente Cristiane. A primeira, qual o recado que a senhora teria para aquelas pessoas que... As meninas, adolescentes, que querem ou têm o sonho de ser policial um dia. É uma situação. E a outra, esse sentimento de pertencimento. Acho que isso aí é a coluna dorsal da polícia feminina, não? Com certeza. A polícia militar e a policial feminina, ela tem essa sensação de que eu estou aqui e eu vou fazer o meu melhor. É natural da mulher fazer tudo que faz, faz bem feito. E uma dica que eu deixo é que se a mulher quiser, se a adolescente, se a jovem quiser, ela consegue. É só dedicar um pouquinho mais, estudar e treinar. Porque a nossa profissão, ela exige que tenha um condicionamento físico bom. Treinar para que isso seja feito da melhor forma possível, porque a sociedade merece o nosso melhor. O que para que a senhora você tenha alerta o nosso negócio? Tchau. Tchau. Obrigado.